Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra fazer essa maquiagem junto com vocês, testando vários produtinhos mas a intenção maior do vídeo é testar essa paleta incrível aqui da Playboy que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas vocês me pediram muito, Jessica faz vídeo dela, pelo amor de Deus, a gente tá louca e estou aqui pra fazer essa make com ela e mostrar o quanto ela é maravilhosa, gente, vem acompanhar bora começar a testar esses produtos, gente, são 24 cores de sombras, olha que coisa linda e ela tem cores mates e tem algumas que são brilhosas também eu já estou com a sobrancelha pronta e apliquei corretivo em volta dela e em toda a minha pálpebra então eu vou começar com esse tonzinho aqui de marrom, é muito pigmentada vou adicionar aqui no cantinho e vou usar esse tom aqui de marrom, um pouco mais escuro que o primeiro vou criar uma profundidade, eu vou adicionar esse marrom aqui sem ultrapassar o primeiro vou até voltar com outro pincel e bem de levinho eu vou esfumar agora vamos ver se esse preto é preto mesmo, né gente? vou pegar aqui com o pincel pequenininho essa paleta tem um preto e tem um chumbo, um que não é tão preto assim então vamos no preto, né? e eu vou adicionar bem aqui no cantinho gente, é um preto bem preto, hein? e agora com o pincelzinho de esfumar menor eu vou esfumar esse pretinho sem ultrapassar os marrons que a gente já tinha aplicado, tá? vou pegar um pincel assim de precisão esse aqui é da Macrylan, o A22 com corretivo esse é da Vult, corretivo baunilha fiz aqui a aplicação do corretivo, agora eu vou usar esse tom aqui tem dois tons cintilantes da paleta eu acho que eu vou usar esse daqui dourado então eu vou pegar aqui o douradinho da paleta e vou aplicar em cima desse corretivo com o pincelzinho de esfumar eu vou mesclar aqui uma cor e outra vou testar um produto hoje que já passou a moda, né? todo mundo já testou e tal, já fez resenha mas eu nunca tinha testado e minha mãe me deu de presente esse delineador roller da Make B, tá? ele tem um rolinho na ponta, olha então quando você passa, ele gira, olha então dizem, né, que dá mais precisão na hora de fazer delineado, blá 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 vamos ver se eu vou conseguir, tá, gente? eu vou até ficar meio quieto aqui pra tentar fazer eu achei que assim, pra puxar aqui pra fora ela é bem fácil, realmente deixa bem fininho, sabe? agora aqui no meio, ainda mais que o meu olho tem bastante pálpebra enrugadinha na hora que eu fui fazer, ele vai ficar fazendo um zigue-zague, assim, sabe? ficou meio torto gente, passei aqui o delineador na verdade eu não curti o acabamento dele eu achei que não ficou tão preto, sabe? até peguei aqui a canetinha da Candice Berenice pra pintar melhor, porque eu achei que ficou cinza o negócio não curti, assim, muito não, tá? achei ele legal, achei fácil, principalmente nessa parte aqui de puxar mas... acho que de canetinha é mais fácil ainda, tá? então, vamos lá, vamos continuar eu vou testar agora essa máscara da Ricoste que é a máscara 3 em 1 que dá volume, alonga e define ela tem um aplicador assim, ó gigante vou tirar um pouquinho aqui do excesso e eu vou testar de um lado, tá? não tô conseguindo ver volume nela, não como ela tá nova, ela tá pingando bastante aqui na pele, sabe? então eu tô com medo de ficar forçando muito pra dar volume e acabar manchando demais a minha pele mas... ela... pelo que eu tô vendo, assim, de primeira impressão ela alonga bastante, tá? não sei, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar os meus cílios, coitadas do outro lado eu vou usar essa daqui, ó que eu comprei no Atacado, aqui em Curitiba já tem vídeo dessas compras que eu fiz vou deixar aqui em cima é a Lash Magic da marca Party Star é super diferente, paguei R$8 e tem um aplicador assim, ó olha, essa daqui ela já deu um resultado um pouquinho melhor ela já... além dela dar alongamento ela curvou diferente da Ricoste que eu acho que é porque ela tá muito líquida, gente realmente não tá dando essa daqui, apesar de ser nova ela tá bem corpada, assim, ela tá mais grossa agora eu estou muito ansiosa pra colocar esses cílios daqui que eu recebi lá da loja Florenza eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô falando as lojas onde você pode comprar e esse aqui tem lá na Florenza, gente olha esses cílios da marca Levangir vê se não parece, assim, cílios gringo e eu tô doida pra colocar eles e vamos ver como vai ficar nessa make aqui, gente é verdade, me lembrou muito a qualidade dos cílios da Valor Lashes que eu uso, assim, cílios gringos, cílios caros, sabe? esse daqui, eu até esqueci de falar, né? é o cílios 3D da Levangir não tem referência, pelo menos eu não sei mas corre lá na Florenza que vocês vão ficar encantadas, gente então vamos pra pele, gente eu vou usar hoje esse Primer HD da Fenza que eu comprei junto com a paleta da Playboy e eu ainda não testei ele nossa, é um creminho, parece um creme hidratante, gente não tem textura de primer siliconado, não, tá? deixa eu passar aqui ele tá dizendo que é um Primer HD que reduz a aparência dos poros e linhas de expressão eu vou usar hoje uma base que eu recebi de uma lojinha da China eu acabei escolhendo essa base aqui da Miss Rosé decidi usar ela hoje confesso que eu estou um pouquinho de medo sim, parece ser bem amarelada vamos ver, qualquer coisa eu troco mas essa daqui é a base Mature Liquid Foundation da Miss Rosé na cor 2, tá? beige 2 mega amarela tomara que ela dê um oxidado e fique mais escura, gente senão eu vou ficar o quê? igual um milho, um ambulante nossa, ela é muito amarela muito, muito, muito não tem cheiro desagradável, sabe? ó, gente, ela vai ficar bem clara pra mim mas eu vou passar mesmo assim, tá? tudo pelo teste aqui eu vou aplicar ela mesmo assim vocês já viram, né, da cobertura? se vocês quiserem resenha, comenta aí embaixo tudo que vocês quiserem resenha assim, mais profunda, né? vão comentando mas eu já vou aplicar ela aqui em tudo mesmo vou ficar amarela, vou ficar mais branca mas tudo bem, né? pelo jeito ela não oxida, gente eu tô ainda amarela e branca gente, a base é rebocão rebocão eu nem passei tanto perto aqui das olheiras pra não dar, não marcar muito porque eu vou usar corretivo mas assim, reboco, né? vocês estão percebendo aí que cobre bastante uma pena de eu ter errado a cor vou aplicar hoje o corretivo da Diva More Makeup nunca usei em vídeo acho que eu já usei uma vez assim no meu dia a dia eu achei um corretivo bem leve, tá, gente? não sei se vocês vão assim ver muita diferença nessa make tem um cheiro delicioso já viram um corretivo com cheiro delicioso? é esse vim com batidinhas aqui esse pincel é da Lu Ferraz, tá? daquele kit dela ó, gente, passei desse lado é um corretivo que mais ilumina, sabe? mas assim, pro dia a dia é um corretivo leve ele é bem líquido muito líquido eu acho que é um dos mais líquidos que eu tenho então, fica a dica, tá? vou passar aqui do outro lado pronto, gente já espalhei o corretivo e também selei com o pó translúcido da Mahave, tá? esse aqui é o Beige com lápis preto eu vou usar esse lápis preto aqui da Tracta eu vou aplicar tanto aqui na linha d'água de cima pra deixar tudo pretinho e também vou aplicar na linha d'água de baixo amo lápis preto, gente não adianta agora eu vou pegar esse tom aqui que a gente usou de marrom esse mar aqui na parte de baixo e também vou pegar com o mesmo pincel o preto opa o preto e vou selar aqui bem rente raiz vou deixar bem pretinho agora com a sombra dourada eu vou aplicar um pouquinho aqui pra dar um brilho agora eu vou fazer o contorno, gente eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose eu vou fazer vídeo dessas paletas mas eu quero testar uma de cada vez então hoje vai ser a vez dessa na verdade essa eu levei pra viagem assim e ela é maravilhosa eu já tô, assim, amando mas, né, vamos lá eu vou pegar aqui primeiro o tom pirâmide que é de contorno ele é um contorno mais quente, tá, gente? não tem o fundo meio frio ele é quente, olha vou usar o blush quero usar esse aqui a do meio que é o mais diferentão, né? ele é bem vermelhinho, gente então tem que tomar cuidado pra você não ficar chinelada, tá? e o iluminador eu vou usar o Copacabana que é esse aqui de baixo ele é bem rosado olha que lindo batom, minha gente vou usar esse daqui que eu ganhei da minha amiga Ju Rodrigues Ju, beijo o canal dela chama Batom e Gloss gente, sigam ela é maravilhosa ele é o Tint Lips na cor 01 e eu nunca usei, gente olha, tá novinho você aperta opa e ele vem aqui na esponjinha maravilhoso você aplica e o batom já tá seco assim, incrível mas em cima eu vou passar esse aqui que é uma novidade da Ricoche que é o Rosa Fashion é um gloss, gente super brilhoso olha que lindo então assim ficou a maquiagem, gente eu espero muito que vocês tenham gostado a intenção maior desse vídeo era testar mesmo a paleta mas acabei testando outros produtos novos essa paleta da Ruby Rose como eu disse pra vocês eu vou fazer resenha das quatro que eu recebi, tá? e essa daqui é uma das minhas queridinhas porque eu acho que ela é bem completa eu não sei se foi a base ou se foi o primer que deixou a minha pele com aspecto super legal assim, bonito, sabe? não quer dizer que disfarçou que deixou a minha pele maravilhosa mas eu achei que melhorou, sabe? do que tava, assim mas essa base, gente ela já tá saindo por quê? porque eu estou suando e assim, né? onde eu estou suando a base já está saindo mas de resto ela tem uma cobertura boa se vocês quiserem eu posso fazer resenha dessa base pra vocês é base da Miss Rose vocês podem comprar no AliExpress lojinha, enfim é uma base legal com certeza é muito barata, tá? o corretivo eu achei que ele é bem leve, tá, gente? eu consigo ainda ver bastante as minhas olheiras aqui pessoalmente então ele é bem pro dia a dia mesmo o cheirinho dele é muito bom eu tô encantadíssima com os cílios postiços esse aqui da Levangy que assim a embalagem é bonita, né? e os cílios assim qualidade gringa também é muito legal esse batom gente, você vai passando ele já tá sequinho, sabe? ele fica mate é fácil de aplicar mesmo tendo essa espondinha você vai apertando assim já vai saindo o gloss da Ricoche também é lindo apesar dele ser um gloss ele não fica peguento e manchando todo o batom por baixo então ele se comporta na boca o delineador da Make B o meu problema não foi o aplicador que é diferentão o meu problema foi a cor eu achei que ele não ficou pretão sabe? como eu gostaria então eu tive que pegar outro delineador em caneta pra dar uma consertada não foi assim ó mas o aplicador dele é interessante pra quem já tem prática com o delineado vai ser perfeito tipo, você bem sabe? é... mas não sei não é assim o melhor delineador que eu já usei e o astro dessa maquiagem né? essa paleta maravilhosa gente eu assim tô encantada o que eu achei engraçado é que mesmo eu usando tons de marrons que nem são tão vinhos assim a maquiagem ficou com um toque vinho não sei se vocês perceberam mas eu quis testar tanto as cores mate vocês viram que as cores mate pigmentam muito bem esfumam super fácil o preto é preto mesmo você fixa o preto e depois esfuma ele não perde a intensidade então assim gostei e também testei uma cintilante que foi a que eu usei na minha pálpebra toda que também é maravilhosa também pigmenta incrível gente é uma paletinha assim que valeu cada centavo eu comprei essa paleta e pra mim valeu cada centavo a qualidade assim tá nível gringa também e é isso eu vou deixar a lista de produtos aqui embaixo se você não tá inscrito ainda dá uma olhadinha gente o youtube tá desinscrevendo então se inscreve no canal dá o seu joinha que me ajuda muito um beijo e até a próxima tchau tchau